Estão abertas de 11 de fevereiro a 2 de março as inscrições para a primeira edição de 2016 do Exame de Obtenção do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros, CELP-BRAS. As provas serão realizadas entre 26 e 28 de abril, em 25 postos credenciados no Brasil e em 65 no exterior. Podem participar estrangeiros e brasileiros cuja língua materna não seja o português. Os candidatos devem ter 16 anos completos na data do exame. A escolaridade mínima deve ser equivalente ao ensino fundamental brasileiro completo. As inscrições podem ser feitas em celpbras.inep.gov.br barra inscrição, sem o Cedilha e sem o Tio.